Olá, bem-vindos ao Aula Morphe. Todo mundo sabe que doenças do fígado são doenças hepáticas, que doenças do baço são esplênicas, que as do coração são cardíacas. Isso porque na medicina normalmente se usam muitos nomes do grego antigo ou do latim, mas isso todo mundo sabe. Mas e as palavras que nós usamos no português, no dia a dia? De onde elas vêm? Muitas delas são extremamente surpreendentes. Descubra sobre elas hoje, numa casca de nós. Bem-vindos ao livro de anatomia alomórfico do Dom Vitor. Muitas das palavras do português vêm de diminutivos do latim. Entre elas, alguns óbvios, como testículo. Aqui representado como orquídea, porque senão o YouTube pode não gostar. E a planta tem esse nome porque orquís, em grego antigo, significa testículo, por causa da forma das raízes da planta. Mas em latim seria só testes. O diminutivo seria testículo. E essa é a forma que nós emprestamos. Ela nem foi herdada, na verdade, né? A forma testículo foi diretamente emprestada no latim. Mas outra forma que foi herdada e veio de um diminutivo é orelha. Porque orelha em latim é auris. Mas no latim vulgar as pessoas começaram a chamar a orelha de orelhinha. E virou aurícula. E aurícula, com os processos regulares, o ao virando o, o e curto virando e. E o breve some e vira um clã. E esse clã, no meio da palavra, vira lha. Então aurícula vira orelha. Enquanto em latim era auris. Algo muito parecido aconteceu com a palavra abelha, né? Que era apis e vira apícula. Que é a abelhinha. E apícula vira abelha. Inclusive, uma curiosidade, é que a própria palavra auris, né? A orelha. É cognata do inglês ear. E de outras línguas germânicas. Né? Em pronto germânico era auso. Que é cognato de auris. E outra palavra que ganhou um diminutivo ainda muuuuito antes. É a palavra olho. Que já em latim clássico já era óculos. Né? Óculo vira óculo, que vira olho. E esse diminutivo, o luz, foi adicionado muito cedo. A palavra para olho seria algo como cus. E que é preservado, por exemplo, em palavras como antigo. Ante, de ante. Algo que vem antes. E esse gu é de kus. Anticus. Esse kus, de anticus, é de olho. É como se fosse algo visto antes. Algo antigo. E a palavra ai, também é cognata da palavra olho. O proto germânico era algo. Por isso que em irlandês é oiga. Até hoje em dia. E é cognato de olho. Esse ao do proto germânico foi por analogia ao aozo da orelha. E às vezes parece que algumas palavras têm um, entre aspas, aumentativo. Porque a palavra em latim era cor, que gera, em galego português e tal, a palavra cor. Era coração. Mas nós sabemos, e também em outras línguas ibéricas, que a palavra cor não pegou. O que pegou foi a palavra coração, com ação, no final. E o que é interessante da palavra coração, cor, é que também é cognato do inglês heart. E das outras línguas germânicas também. E essa é uma relação fácil de ver, como em cão, hound, que é a lei de Grimm. Que eu já falei em outro episódio, inclusive. Vai lá ver que é uma mudança regular. E que facilita muito na hora de identificar cognatos em línguas germânicas e em línguas românicas. Agora a língua. Língua, em latim, era língua. Mas, em latim antigo, era díngua. Então quase que nós falamos uma díngua. E isso é um canal de linguística. E esse díngua é muito facilmente, esse é fácil de ver o cognato, da palavra tongue, do inglês. Também aí a lei de Grimm, que transforma d em t. Ou seja, língua é cognato de tongue. E parece algo parecido com o que ocorreu na passagem do galego português para o português. Em que leixar virou deixar. Mas foi o oposto. Porque l e d têm o mesmo ponto de articulação. Então é fácil de acontecer. Já boca, em latim, é os. Por isso tem ósculo, para beijo. Mas nos romances, nas línguas românicas, a palavra que pegou para boca foi a palavra boca. Que virou boca. E antes de continuar, lembre-se que este livro de anatomia é muito mais barato do que o do Dr. Gray. E tem muitas informações que aquele livretinho bobo não tem. Então, além de ajudar curtindo, comentando e compartilhando, considere se tornar um membro. Veja as vantagens que você pode ter ao fazer isso. Entrar no grupo, escolher os temas dos próximos vídeos. E ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então vai lá. É mais barato que o Anatomia do Gray. Corre lá. Agora o nariz. Nariz. Em galego e português, nariz. Vem de nariquem. É que seria o acusativo de narix. Que, por algumas analogias, vem de nariz. Que, em latim, significava narina. Então, a nossa palavra para nariz, na verdade, vem da palavra para narina. Enquanto nariz, em latim, era nasus. Que, inclusive, é um cognato muito antigo de nose, em inglês. E, se o português tivesse herdado a palavra nasus, naso, para nariz, a palavra em português para nariz seria igual em italiano. Seria naso. Já a palavra pé. Parece óbvio, já que pé, em latim, é pez. Mas, como nós sabemos, eu já expliquei em outros vídeos, as palavras do português e de outras línguas românicas vêm do acusativo. Ou, se você quiser mais detalhes, vai ver esse vídeo aqui em que eu falo da perda dos casos. Ou seja, vem do latim, pedem. Hoje o plural é pedes. Mas, esse d some e vira pé e pés, para o plural. Mas, olhando para a palavra pedem, que tem um p e um d, é fácil, só aplicando Lady Grimm, que vira um f e um t nas línguas germânicas. Então, pé é cognato de foot, também. E o plural é fit, por causa de umlaut, mas é um fenômeno que eu falei em outro vídeo. Isso não é muito mágico? E, em inglês, há duas palavras para dedos. Fingers e toes. E são coisas diferentes. Para quem fala português, são todos dedos. E dedo vem de dígitos, né? Que daí, de empréstimos, vem digital, dígito. Então, dígitos gera dedo. E, essa palavra dígitos é cognato de toe. Toe, que vem do proto-germânico, tai huo. Ou seja, dedo é cognato de toe, mas não de finger. E é interessante que tanto dígitos, né? Dedo, quanto o verbo dizer, tem a mesma raiz de origem no prótino europeu. Uma raiz que significa apontar ou mostrar. E faz sentido com apontar, com o dedo, ou apontar algo falando, né? Mostrar. Vem da mesma raiz, dizer e dedo. E uma curiosidade engraçada, rápida, sobre membros, é que em islandês e até em outras línguas, é muito comum esse tipo de coisa para falar de membros. Por exemplo, perna em islandês é legger. Mas, você pode chamar o braço de handlegger. É a perna da mão. E dá para usar armor também, mas enfim. E por fim, agora vamos para as vísceras. E nós temos a palavra fígado. E fígado é interessante, porque em latim, fígado é gecor. Mas, os romanos tinham um prato que eles amavam, que era o fígado de um animal que foi alimentado, estufado com muitos figos. E eles tinham a expressão gecor figatum. Ou seja, um fígado estufado de figos. E com o tempo, a palavra para fígado veio de figatum. Da palavra do figo mesmo. Do gecor figatum. Então, a nossa palavra para fígado, realmente vem do nome da fruta, figo. Isso é maluco. É por isso que a gente não consegue reconstruir mais que o prótino europeu. Enfim. E se você gostou de ter essa conversa sobre o seu corpo, curte esse vídeo, compartilha-o nas redes sociais, segue também o Alomorfe nas redes sociais, e se inscreve no canal se você não for inscrito. Assina o sininho para você receber... Ativa o sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Considere se tornar membro do Alomorfe, ajuda muito. E como sempre, salve!